Inca! 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 Tá tem a mãe na zona! Puta que barulho Puta que barulho Quer cantar minha mãe na sua Quer cantar Quer cantar minha mãe na sua Tá passei Tama sei 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 Puta que barulho 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 Ele cantado tem a boi na zona Puta que barulho Ele cantado tem a boi na zona Tá passei Tá passei Tá passei Tá passei Tá passei Tá passei Puta que barulho Puta que barulho Tá passei Puta que barulho Puta que barulho Tá passei Puta que barulho Tá passei Ele cantado tem a boi na zona Tá passei 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 Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu